Oi gente querida, Renata Fernandes da Notimus Beauty aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre uma comprinha que eu fiz muito bacana que é essa daqui ó, é a Bonibox da Boniclube, que é a box de beleza da Bonita de Pele, da Jana Rosa, vou mostrar pra vocês essa é a minha Bonibox ranking 15 na versão niacinamida, vou mostrar tudo que veio aqui pra vocês contar um pouquinho o que é a Bonibox, abrir essa caixa com você pra você ver quanta coisa boa que tem aqui me acompanha, roda a vinheta então, hoje eu trouxe pra vocês uma das minhas comprinhas da Black Friday, que gente, ai senhor esse ano eu abusei da Black Friday, eu vou te contar, espero que você tenha abusado também ou não me conta aqui nos comentários se você também abusou esse ano da Black Friday, porque gente tinha várias promoções maravilhosas, inclusive falando em promoções, eu tenho um grupo de promoções exclusivo da Notimus Beauty, onde todo dia eu coloco links de promoções, as melhores ofertas da beleza na web da Sephora, da DaFit, do Magazine Luiza, das Americanas, da Kamikado, da Nike, da Amaro, da Renner gente, são várias marcas maravilhosas que eu trabalho e divulgo lá os links exclusivos, é um grupo fechado se você quiser entrar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que você pode participar do meu grupo e você pode ficar sossegado que não vai ter ninguém falando mais, só vai receber links meus, se você quiser comprar me ajuda ganhando um pouquinho de comissão, é uma maravilha e aqui a minha box de beleza, que é essa daqui, ó, é a Bunny Club a minha é a edição 15, hashtag niacinamida, tinha duas versões a versão niacinamida e a versão ialurônico como eu tenho a pele madura, já passei dos 40 anos completei 45 anos, ai que alegria eu escolhi a versão niacinamida porque a niacinamida, ela é um ativo que tem propriedades hidratantes iluminadora e também ela é um ativo da vitamina B3, eu vou deixar passando aí o que mais tem na cinamida, porque agora eu não fiz a colinha mas ela é tudo de bom, vou te contar um pouquinho aqui sobre a Bunny Box, o que é a Bunny Box? essa Bunny Box é da bonita de pele, a Jana Rosa, eu vou deixar uma foto dela aqui pra você ver quem ela é, que é o maior clube de experts de beleza do Brasil a bonita de pele, muito legal só que a Bunny Box não é um produto de assinatura mensal, tipo Glam Box Wall Box ou Anatomux Box que é um serviço meu, lá da Anatom Store que eu também tenho um clube de beleza mensal, não é esse tipo a Bunny Box, ela é uma caixa de beleza pronta, com produtos full size vem a mostra também, versão ela é uma caixa de edição limitada, então todo mês vai ter uma edição lá com os produtos, a gente já sabe o que vem, porque eles informam a gente então isso que é bem legal, se você quer comprar alguma edição da Bunny Box você já consegue ver o produto e que vem, e aí você... e nesse vídeo eu vou te mostrar a minha caixinha da Bunny Ranking que eles fazem um ranking todos os anos dos melhores itens mais usados neste caso é de itens de skin care cuidados de pele, facial e também veio itens pro corpo vamos lá, vamos abrir comigo? eu vou te mostrar tudinho é minha primeira caixinha da Bunny Box veio com esse bloco de notas muito fofo inclusive, eu fiz um vídeo lá pro Tik Tok se você não me segue no Tik Tok ai, já fica, deixa aí me segue lá no Tik Tok vou deixar ele rodando aqui pra você ver que gracinha que ficou porque eu fiz naquele estilo ASMR que é aqueles sonzinhos que a gente gosta que às vezes dá um soninho dá uma certa... é uma experiência sensorial acompanha gostaram? bacana, né? eu tô aprendendo a fazer esses tipos de vídeo aí vou deixar a sigla aí pra você saber o que quer dizer ASMR no mundo digital e a caixinha aqui da Bunny Box veio com esse bloquinho muito fofo com a canetinha deles muito legal também vem o Bonizine que é essa revista aqui com o Boni 15 hashtag aqui é toda a equipe do Boni Club e nessa revistinha aqui e na Bonizine hashtag 15 vem todo o explicativo aqui pela própria Jana Rosa várias pautas dizendo como que foi a ideia do ranking da bonita de pele que nasceu entre o Japão e a Coreia e ela explica tudinho aqui qual é a história desse ranking porque que ele veio até o Brasil também mostra a evolução do ranking da bonita de pele o primeiro lugar como que são os produtos como que decidem é bem, bem bacana vem mostrando os melhores dos anos quais são os itens que foram mais top aí vem disso vem explicando cada item o que é como usar vem com depoimentos é muito legal, gente muito, muito mesmo é uma experiência muito bacana ela vem assim eu já abri evidentemente pra poder fazer o vídeo e ela vem sempre com uma necessaire olha só que bacana e produtos ainda fora da necessaire que não cabe vou te mostrar todos eles todos o primeiro item aqui que eu já pego que veio fora da necessaire foi essa máscara detox clear proof da Mary Kay é uma máscara de carvão nunca usei já fui revendedora há três anos da Mary Kay mas é um produtinho novo achei bem bacana todos em tamanho full size não se esqueçam é uma máscara base de carvão então a gente vai passar essa máscara aqui no nosso rosto espera tem um cheiro bem forte eu acho que pra quem tem sensibilidade olfativa não vai gostar não mas eu achei interessante porque eu sou a louca pelas máscaras aí olha que bacana tô doida pra experimentar os demais itens vieram dentro da necessaire da Bonnie Box olha que linda gente uma necessaire transparente chiquérrima amei eu amo necessaire achei chiquérrimo todos os produtos vem aqui dentro e fala a verdade a gente enche os olhos olhando isso daqui né é muito legal eu amo e se você também gosta de vídeos assim mostrando produtos dando dicas de beleza mostrando caixas de beleza deixa seu comentário aqui deixa aquele seu like maroto ajuda muito o canal encaminha esse vídeo pra aquela amiga se inscreve aqui se você ainda não é inscrito que vai ter sempre vídeos assim com dicas maravilhosas produtos maravilhosos pra fazer o nosso bem estar de beleza maquiagem pele, cabelo perfumaria e se você já é inscrito muito obrigada pela sua companhia bora lá vamos abrir essa caixinha uuuuh todo o produto como esse daqui da Mary Kay veio com um adesivinho o que que é esse adesivinho lá do Bonizine aqui ele vem dizendo qual o ranking que o produto ficou em determinada etapa entendeu então esse aqui por exemplo ficou em nono lugar no ranking de beleza do Bonita de pele em máscaras faciais muito legal né número oito ó quer dizer que ele ficou em oitavo lugar no ano no ranking de cuidados faciais de tratamento neste caso ele é o sérum da Principia gente nunca usei nada da Principia Principia me enxerga me vê me manda aqui que eu quero experimentar esse aqui é o sérum da Niacinamida olha só ele é um sérum com 1% de zinco PCA e 10% de Niacinamida é um sérum de oleosidade acne tonalidade e textura irregular poros dilatados ele vem 30ml bacana lembrar que todos esses produtos que eu estou te mostrando ele é é volumetria regular não é amostra grátis não tá quando for amostra grátis eu vou te avisar e vou tá deixando o valor regular dele aqui na tela pra lá no final do vídeo a gente faz as contas e ver quanto que eu paguei quanto que eu iria pagar se fosse avulso outro produto que eu fiquei muito animada inclusive eu confesso eu assinei a Bonibox exclusivamente pelo Cream gente eu não conseguia de jeito nenhum fazer a compra desse produto aqui no site da Cream a Cream sempre tava lançando em edições aí acabava enfim aí quando eu vi que esse produto tava nessa Bonibox esse também foi um dos motivos que eu comprei essa Bonibox pra poder experimentar essa belezura aqui que é o skincare da Cream que é uma marca assim que tão falando muito bem ele veio aqui ó com o número 1 ele foi o número 1 no ranking de beleza do ano de 2022 que eu achei um must né achei o máximo esse é o gel creme retinol 0,3 que tem nano vitamina C peptídeos e floretin é um anti-rugas concentrado ou seja pra mim que sou uma mulher mais 40 né adoro skincare anti-rugas é tudo que eu queria ouvir é tudo que eu queria ouvir vou experimentar e vou trazer resenha aqui pra vocês pra ver se ele funciona todas as funcionalidades deles e por que será que ele tá em primeiro lugar deve ser bom pra caramba vamos ver outro produto que eu acho interessantíssimo esse eu já usei sei que ele funciona ele tá aqui com o número 3 ó ficou em terceiro lugar no ranking da beleza de pele esse daqui é o The Body Shop Tea Tree Oil ele é um olhinho gente que ele seca espinha é maravilhoso inclusive eu tô com uma espinha aqui né pois é ele é um olhinho que seca espinha eu não aguento eu tenho que espremer espinha eu não sei você me conta aqui nos comentários se você também espreme espinha eu não consigo ver aquele pontinho amarelo eu tenho que espremer e ele ajuda gente a gente coloca a noite no outro dia tá seco é uma coisa de louco e ele não mancha a pele sabe nessa versão de 10ml mesmo que é a versão dele de volumetria regular que vende em lojas e ele tá no terceiro ranking bom pra caramba né outro produto que eu também nunca usei é esse daqui ó é o Clean It Zero da Banila Coe muitas pessoas que eu vejo na internet no mundo da internet da beleza falam que essa marca é maravilhosa eu não conheço nada dessa marca Banila Coe tá lacrado ainda viu gente todos os produtos são novos lacrados full size regular e assim eu tô muito empolgada pra experimentar esse 3 em 1 aqui que ele é um Cleanse Balm também na volumetria regular ele é um limpador e um removedor de maquiagem com textura suave e macia que derrete na pele ou seja ele tira o make e cuida da nossa pele ainda não tem cheiro de nada ó ele parece uma serinha então assim fiquei curiosa aqui pra saber se o bagulho funciona e ele tá no segundo ó ele tá no segundo lugar do ranking dos experts da beleza de pele nessa área aqui que é um demaquilante que trata e ele tira meio que cuida da nossa pele mais um item que eu não usei e olha o que é legal gente essa da Bonibox como você consegue saber os produtos que vem na Bonibox porque eles avisam antes eles mandam e-mail também tem mensagens lá no Instagram dele tem os posts então você consegue saber os produtos que virão nessa sua caixa de beleza quando você compra lá no Boniclube e eu tinha lido todos esses itens aqui e sabia os produtos que eu não tinha então a maioria que você vai ver aqui eu não tenho o que é muito legal é a experiência esse é um deles ó eu deixei até com plástico gente porque ainda não usei nada dessa caixa esse aqui tá no terceiro lugar o ranking é da Simpo Organic Solução Gaba o nome é meio zoado né o nome Solução Gaba da Simpo Organic é um sérum ideal pra quem busca efeito lifting tratamento da flacidez linhas finas e uma pele iluminada ela tem ácido aminobutírico como princípio ativo que estimula a síntese de colágeno e a produção natural de ácido hialurônico na pele é tudo que eu tô buscando né ó linhas finas flacidez aqui por causa da idade passou dos 40 anos já vai caindo as coisas então assim essa solução aqui da Simpo Organic foi uma assim que eu falei eu quero essa box lógico eu poderia ter comprado poderia mas o preço regular dela é 165 reais pois é meus amores são 30 ml então espero que funcione como ela veio na Bonibox falei agora que eu vou experimentar essa Gaba a solução Gaba da Simpo Organic se você já usou e você viu esse resultado de linhas finas textura deixa o meu seu comentário aqui que eu quero muito saber se essa solução aqui é boa mesmo também vem um produtinho de maquiagem é cuidados com a pele skin care mas também veio um make aqui que eu achei bastante interessante que eu nunca usei também ele tá no quinto lugar no Bonnie Rank quinto lugar é o BT Blur da linha Bruna Tavares é o primer BT Blur da Bruna Tavares gente a linha da Bruna é maravilhosa é incrível eu adoro acho que todos os itens que eu já usei não usei todos ainda mas os que eu já usei eu acho de uma qualidade impressionante embalagens muito fofa da Bruna né sempre com esse espelho aqui que é o logo dela a marca dela e é um BT Blur com primer aonde ele prolonga mais a maquiagem é isso que serve o primer agora é um produto de pele que eu já usei gosto demais amo aliás eu adoro óleos é e veio aqui no tamanho full size gente regular é esse aqui é o óleo serve de natura esse é o de amor e amêndoas gente ele tá no ranking no sétimo lugar olha só que legal ele tá no sétimo lugar de óleo desodorante corporal ele é enriquecido com óleo de amêndoas bom todo mundo já conhece eu imagino as propriedades do óleo serve que gente é um óleo muito antigo né óleo serve eu lembro que a minha mãe usava era pequenininha ela já usava óleo serve de amêndoas e ele veio aqui nessa versão de 200 ml amore amêndoas tem um cheiro bem docinho é muito maravilhoso eu nem preciso ficar dizendo muito porque é muito maravilhoso já tá acabando os itens aqui dessa Boni Box da Boni Club e veio esse maravilhoso que eu nem sou suspeita a dizer né gente vocês sabem que eu sou revendedora influenciadora do Boticário então sou suspeita veio essa máscara aqui de ácido glicólico é a máscara Reset Noturna gente ela tá em segundo lugar no ranking de tratamento facial noturno achei assim muito maravilhoso muito legal fiquei muito feliz em ver e fazer parte do grupo Boticário que vocês sabem que eu faço parte inclusive eu nem abri a minha nem abri ela tá lacrada e vai ficar assim quem sabe eu revendo ah louca não não porque a minha tá acabando e eu trouxe pra te provar a minha tá aqui ó que vem nessa caixa aqui ela é de vidro maravilhosa já fiz várias resenhas dela lá no meu Instagram falando nisso você já me segue lá no Instagram me segue arroba Natimos Beauty todos os dias tem Reels tem os stories do meu dia a dia como eu acordo como eu levanto o que eu faço no banheiro o que eu não faço mostro tudo pra você minha rotina da manhã minha rotina da noite e várias dicas de produtos lá no Instagram me segue lá vai ser um prazer ter você lá comigo então gente ela é uma máscara Reset com ácido glicólico que a gente usa à noite ela é um gel bem gelzinho mesmo e ela é maravilhosa então depois que você faz a sua rotina noturna já lavou o rosto tomou aquele banho relaxante hidratou a pele você passa ela e vai dormir linda maravilhosa até aquele sono da beleza e acorda com a pele assim bem mais iluminada bem mais viçosa eu gosto bastante dela e o bacana é que ela tem refil finalizar a box de beleza da Bonnie Club vieram esses dois produtinhos aqui que um é uma amostra grátis veio esse protetor solar da Biore o Aquarit eu também nunca usei protetores da Biore principalmente esse da Aquarit mas sei que eles têm uma qualidade bem boa né aqui é o fator de proteção solar 50 altíssimo então acho que eu vou gostar bastante de usar ele e por último e não menos importante veio esse daqui que tá em primeiro lugar inclusive essas duas aqui estão em primeiros lugares em primeiro lugar em protetor solar no ranking da Bonita de Pele e em primeiro lugar esse serum vitamina C da Biosance gente também nunca usei nada da Biosance eu nunca usei nada desses produtos muito legal né a única coisa que eu usei foram só dois ali três aliás e é a mesma embalagem do tubo grande que eu vou deixar uma foto aqui pra você ver a versão regular desse serum aqui a Biosance que é um serum com vitamina C e esqualano e esse serum de vitamina C ele tem um extrato de cogumelo sitaque branco com vitamina C estabilizada garantindo resultados super rápidos e que duram a proposta dele gente é iluminar e firmar a pele corrigir visualmente manchas escuras e prevenir contra o surgimento de novas manchas além de acalmar e amenizar a descoloração então tô animada aqui pra experimentar esse olha gente tem que colocar aqui tudo junto dentro da minha necessaire da Boniclube não cabe porque é muito legal é muito bom tem um monte de produto e agora eu vou te mostrar os valores você viu aí que eu deixei na tela o valor de cada item tem que se eu fosse comprar separadamente e vou te mostrar quanto que eu paguei se eu comprasse separadamente todos os produtos tirando o necessaire o bloquinho e até a revistinha ali que é o explicativo o manual que isso também é um produto personalizado eu iria pagar 878 reais é minha gente 878 reais em todos esses itens aqui tirando as amostras grátis que eu nem sei quanto que custa amostras grátis aqui do Biosance e a versão travel eu iria pagar 878 reais e eu paguei nessa Bonibox 364 reais mais 14,40 de frete ou seja deu 374 reais 335 que seja então em vez de eu pagar 838 eu paguei por uma experiência maravilhosa que vem toda nesse sensorial aqui dessa embalagem a caixinha escolhidos sabendo cada item ou seja uma experiência positiva bem bacana de ter acesso a produtos que geralmente eu não iria comprar então achei bem legal essa experiência da Bonibox e quero saber com você se você já assinou comprou algum produto da Boniclube me deixa aqui nos comentários quero muito saber se você também já usou algum produto desse se você me indica outros qual que você mais gostou vai ser muito bacana eu saber a sua experiência também fico por aqui um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau